Realizada mais uma audiência de instrução sobre o processo resultante da Operação Navalha, o maior escândalo de corrupção no Estado. Hoje, na Justiça Federal, foram ouvidas duas testemunhas de defesa. A primeira testemunha de defesa dos réus foi o mestre de solda, Cláudio Dantas Santos, funcionário da empresa Gautama, entre os anos de 2002 e 2006. Em depoimento, ele disse que era responsável pela montagem da tubulação da doutora do São Francisco. Foi feito conforme o projeto que chegava em nossas mãos para executar. E foi feito e fiscalizado, com controle de qualidade. Eu sou um mestre executante e fui fazer a obra com qualidade. E até hoje a obra está aí, funcionando. Cláudio Dantas respondeu ainda a questionamentos sobre a presença dos réus nas obras e o funcionamento da nova e da antiga tubulação instalada há mais de 20 anos. A segunda testemunha de defesa a ser ouvida foi o funcionário da Caixa Econômica Federal, mas ele não quis gravar a entrevista. Gustavo José Santos Silva Lima, que na época era gerente de engenharia da Caixa, relatou durante o depoimento que as análises documental e do projeto de financiamento, além das historias nas obras, foram realizadas de acordo com parâmetros em obras semelhantes e que a Caixa não encontrou irregularidades. De acordo com o procurador do Ministério Público Federal, Leonardo Servino Martinelli, a tese da Controladoria Geral da União reforça as acusações contra os réus, ou seja, de que houve superfaturamento na compra de materiais e favorecimento para a contratação da empresa Gautama para a realização das obras da doutora do São Francisco. O processo da Operação Navalha está na fase das oitivas das testemunhas de defesa. Até a quinta-feira, mais de 20 depoimentos serão realizados aqui na Justiça Federal. Obrigado.